Se for preciso eu pego uma corrente por seis meses, como um peixe que vou te ver Não vai tentar uma grande urbana que me assuste que eu desista por você Se for preciso eu pego uma máquina mais rápida pra duvidar, mas só aguenta que lágrima Viaja toda a cor se num instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante Pra cada hora que eu tô longe é um desperdício e eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício e eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você